Ei, fala pessoal do meu canal, tudo bem? E vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo tratando das galinhas E a comida delas vai ser essa Ó, que foi eu? O que é que dá para as galinhas, Nenê? Ih, tem uma galinha, Rigo aí Tá com fome, são as galinhas Ah, gente, vai dar milho para eles? Aqui é a flecha que eu gostei Ah, aqui é a flecha Ah, Renan, pera aí Vou lá buscar o capacete para pegar comida Vou usar com a flecha Tá, aí, ó Vamos lá pegar o milho Vou pegar o milho aqui Vou usar com a espada Ô, gente, pera aí Vou ver o outro aqui O que? Um ovo Ah, um ovo Lembra que a gente já pegou ovo aqui dentro? As galinhas botam aqui dentro Ih, lembro Oh, Renan Gabriel, olha o que eu achei aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, é Vamos lá tratar das galinhas Porque as galinhas estão com fome Vai, Renan Gabriel, vamos pegar o milho Vai, pega o milho lá Tem que encher, tem que encher, bem encher Ó, tem bastante galinha aqui para comer, hein? Encher, né? Ela é Deixa eu te ajudar Nada Que salto aqui Pode segurar aqui, não é? É onde? É aqui É aqui Então, põe Aí, vamos ver Aí, garoto Solta para ver Aí Agora é só pegar o milho Vixe, vai entrar lá dentro? Ué, vamos ver se você está aqui Um sacrifício para pegar o milho para tratar das galinhas, cara Aí Deixa eu segurar Vou segurar aqui para você, tá? Olha lá Só o sacrifício que dá para sair Ah, tem que baixar, tira o polaco Tira o polaco Aí, joga lá dentro Fixe, pega o milho Eu passo a dentre o pincel do sol lá dentro Pai, daí Ponto O polo Abri O polo lá Aham, para não sumir, né? É Vai lá, Renan Gabriel Joga de pouquinho para ela Tudo de uma vez? Até os patos vêm comer Olha o patão Ei, patão O que você está fazendo? Patão Para que? Porque as galinhas não vai ver Tão, mano, que manhã Os pincel do santo Olha os pincel do santo Eita, em pincel do santo Pincel do santo Olha lá Pegando o bico Pincel do santo Opa 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 Tchau Renan Gabriel Tá aí as galinhas tudo comendo agora